Corações que toco, coraçãois que toco, coraçãois que toco, did seu chapo, mano, vai! Jovem Negro Periférico, Periférico, Ataque Lirico, Bélico! Jovem Negro Periférico, Periférico, Ataque Lirico, Bélico! Ok, ok, ok! Eles querem te ver bem, 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 não melhor que eles não Eles querem te ver bem, 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 não melhor que eles não A frente do meu tempo igual Black Mirror Construindo impérios, salve King e Zigo Single, 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 single Batendo nas ruas, me chamei de Kimbo Recusei o crime, armas e disparo Trechos pretos quietos com seus pernos raros Vitória é brinde, vocês nem repararam Estoura o champanhe, pode trazer o mais caro Tô roubando a cena e ninguém reage O flow mais savage desde os 21 Só mais um rapaz comum, sem maldade, referência, plage Se for por originalidade, não sobra nenhum Mano, eu quero o mesmo que nem se Mudo de flow igual eu mudo de roupa Os vida leves se achando vida louca Sua rima não brilha, vai, põe ouro na boca Vocês tão com o copo, eu tô no foco, mano Vocês encho o copo, eu tô no foco, mano Conta nos blocos, eu tô no foco, mano Corações que tocam, seu chapo Vocês estão com o copo, eu tô no foco, mano Vocês enchem o copo, eu tô no foco, mano Conta nos blocos, eu tô no foco, mano Corações que toco, ei, seu chaco, mano Vixe, 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 já botei no clichê Rap, fast, food, não é sanduíche Tanto George Bush, pique Pinochet Eu derrubo em fila, igual num boliche Clichê, você não cheia, você não vem pagar Não tem guichê Te curte bem, chique, chique No ouro, igual as Lickie, Ricky Estouro, flash, clique, clique Hit, anaconda, flow, devorando nick Minaj, viagem, Nambique, mensagem Seu rap só brilha com glitter Seu rap só brilha com glitter Pra salvar, chamo o esteem no fita Yeah! Mr. Dinamite Psh, 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 psh Vamos de trap, som de quebrada elevada mais louca que você já ouviu Yeah! 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 Yo! Yo! Vai! Eles fazem mais post que hit Quem manda recado é post-it Favela, chaveia nos kit, performance extrema igual crossfit Meu rap é elite Tum, 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 tum Atirador, LR no beat Mr. Dinamite Estiloso igual Air Cold Beat Yeah! Perigoso igual linha amarela Raper sem talento amarela Nas rinha Gostar de historinha? Pergunta pro clolo Onde nasceu a rinha? Eles são só imagens igual paniquete Bota o pano em xeque Bota easy, no pé é fácil Mas meu nível é hard quando aperto o ré Meu trap é elericope Grave Abalo, cismico Salve Espírito livre Mundo Mano pra trás igual muau Yeah! Jornalista, racista, engraçado KKKK Manda lembra essas por intro Quando minha cá te tromba Rata, tata, tata, tata Comédias e seus stand-up Falou do meu povo sem debate Estilo sagato Já subo no queixo, no Tiger Robocop Yeah! Não é falta de senso de um morro Negro Tem orgulho da copo Quero devo direito que você negou Não silenciou E não nego minha cor SOU PREDO A BAIT DO DA MÍDIA E ACIMA DA MÉDIA Sem pagar de comédia Só pra poseta na mídia A BAIT DO DA MÍDIA E ACIMA DA MÉDIA SEM PRAPOSETA NA MÍDIA SEM PAGADO DE COMÉDIA Só pra poseta na mídia Som de quebrada é levada mais louca que você já ouviu É Coisa de preto Son de quebrada é levada mais louca que você já ouviu É Coisa de preto Som de quebrada é levada mais louca que você já ouviu Som de quebrada elevada mais louca que você já ouviu Mister Dinamite Todo alvo é preto Talvez seja coincidência Que os memos pretinhos são exterminados com tanta frequência Todo alvo é preto Talvez seja coincidência Que os memos pretinhos são exterminados com tanta frequência Vardando é autoridade Abuso, 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 abuso Valsos, o poder Eu acuso, eu acuso, eu acuso Respeito é desuso, não me vejo no discurso Sou recluso, não incluso Brinca de impulso, mundo fosso, confuso Me recuso Peso do som periférico Moleque com dompos numérico Na rua o bom tem o mérito Menor com BA no inquérito Com menos de 12 num 12 De gols em de 11 nem 11 Assalto é 40 graus Sangue frio igual Frozen, igual Frozen Só pose, só pose, só close, só close Com o som bunda mole igual Amber Rose Me ouve, me ouve, me ouve Vai sentir na pele não É dove mano Dores e danos eu tô rimando Escravidão mais de 12 anos Fiz o meu plano com 12 manos Clássico estilo Beethoven mano Zona sul não é zona sul Não é qualquer um Sente o fluxo No jet ao culto, no polim Cada um, cada um eu não julgo Relógio de ouro no pulso Pingente, relu, segue a tuxo No giro, vem relax Refletiu, giro, flex, mudou o curso Vargané, autoridade, é abuso É abuso, é abuso, é abuso Falsoso, no poder Eu acuso, eu acuso, eu acuso Respeito em desuso Não me vejo no discurso Sou recluso, não incluso Pique alebuco Mudo fuso, confuso, me recuso Vai! Arame forfado Seu carro é blindado Seu muro é alto Nós burla Direito negado Pés acorrentado Seus homens fardade Nós burla Nem tenta a sorte Meu santo é forte Vem com seu chicote Nós burla Sistema boicote Oferece a morte Entendeu quem só faz Nós burla Vai! Burla, 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 burla Burla, 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 burla Burla, 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 burla Burla, burla, burla Burla, 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 burla Pula, 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 pula Quando comecei era osso Agora a mano tem os maços Os querem no fundo do poço Dentro da cinta renasce Sentiu o peso da caneta Vem, tá aí, vem, tá aí Agora que a grana é preta Combina bem mais com o meu tom É arte do queto, irmão O tim tem que voltar pro queto É arte do queto, irmão O tim tem que voltar pro queto É arte do queto, irmão O tim tem que voltar pro queto É arte do queto, irmão O tim tem que voltar pro queto Quando o rap tava no queto Mas não passei tava tudo quieto Jogando Playstation no beco, passava reto Criado dialeto, sem coleguinha preto Agora tá por perto só pra tirar proveito Efeito do alminó Acha que dominou Agora que tem mame, jura que tem amor Pra rua só, merecedor Alma de rimador, sem carna nem Sofreu totalmente em pinô O tim Delício exa, mas deixa em débito Tem um exa, mas não tem crédito Autoriza valores numéricos Querem honrar, mas vão sem os méritos Mexe bomba entre bombas e grave Se além da venda, só em parte O chocolate, o som é arte Veste que late, agora fudeu Voltei de morte Quando eu comecei era osso Agora a mano tem os braços Nos querem no fundo do poço E o gueto da cinza renasce Sentiu o peso da caneta A varela inflama no sol Vai, agora que a velha preta Combina nem mais com o meu tom É arte do gueto, irmão O tim tem que voltar pro queto É arte do gueto, irmão O tim tem que voltar pro queto É arte do gueto, irmão O tim tem que voltar pro queto É arte do gueto, irmão O tim tem que voltar pro queto O progresso do rap me lembra o congresso Poucos pretos E dá pra contar na palma da mão Luz branco Talvez esse seja meu maior defeito O rap é de causa, causa, efeito Talento pra fazer hit Insiste em lutar por direito Lutar por direito Eles gostam de push line Eu sou o one push man Entediado com essa cena Braco, uma linha de soco E não sobra ninguém Também quero mansão Gostas a mansão O povo não avança Só regreio que só é pergunte Qual pouca DMC Que só alimenta egg Só pouca IC Em pronto Quando começarão Toco, prego a miséria Vou além da matéria Luto por causa sincera E pelo império Não era coincidência Portas, luzes, balas, luzes E cruzilhadas Rejadas de fuzis Civis e fartas Pecos, vielas, velas Acesas, almas ilesas Crianças indefesas São presas Achazes que alguém a salve Morros ou precipícios Sem Quando conhecer a osso Agora não tem os machos Não querem o fundo do poço No quinto da cinza renasce Sentir o peço da caneta Já falei que inflama no solo Agora que há de repente Combina bem mais com o meu tom É arte do gueto, irmão O tim tem que voltar pro gueto É arte do gueto, irmão O tim tem que voltar pro gueto É arte do gueto, irmão O tim tem que voltar pro gueto É arte do gueto, irmão O tim tem que voltar pro gueto Vai! Arte do gueto O tim tem que voltar O tim tem que voltar pro gueto Voltar pro gueto É arte do gueto O tim tem que voltar pro gueto Voltar pro gueto Slimografia DJ Gilmark